A CIDADE NO BRASIL Quem molhou ela, quem arrascou, cara? Pô, essa pipa, você era tão boa pra mim, cara. Caralho, eu cortava pares, cara. Por quê? Por quê arrascaram a pipa? Por quê vocês estão arrascando a pipa, cara? Por quê você arrascou a pipa, cara? Caramba, velho! Salve the family! Salve família! Pô, verão a moral, esse diário tá azul, tá muito lindo. O céu tá... Tá azulzinho, tá azulzinho, pô. E aí, Bahia? Fala comigo. Falando sozinho aí, cara? Não, velho, porque olha só... Olha aí, olha pra cima. Olha o céu como tá. Tá azul, não tá? Não, vermelhão lá. Vermelhão. Na moral... Tranquilidade, velho? Você não fala um bom dia. Só falando sozinho aí, eu vou te dar bom dia. Tu vai me dar boa tarde. Ah, porra, velho. Não pode fazer nada também nessa visita. Que desgraça? Não pode ficar cinco minutinhos aqui, velho. Qual foi o bagulho? Porque tu não foi lá no vidro, só vindo solitário aí nesse banquinho igual velho. Ah, faltou cafezinho. Ah, porque eu tô... Patchum. Pelo amor de Deus, cara. Porra, caralho. Ele disse até tão... Mas também eu vou ficar nem aí também, não. Vou ficar também nem aí, não. Vou ficar nem aí também, não. Vou botar com aquela pisadinha pra porra... Pra começar o dia com um leve... Um orado. Um cocionado. Mecidinho. Bonitinho. Ah. Oi. 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 Tudo bem. Solta a pisadinha. Vai. 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 Cara, eu esqueci o nome da música. Aquela música. Aquela música. Vai, Rupert. Vai, 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 vai. Dança comigo. Coi no banheiro. Meu ladrão sumiu. O quê, cara? Olha que posição você tem, cara. O pai e o Bruce. Você vindo a te falar? Pode te falar. Tava aqui pensando na vida. Tudo que eu penso não é pensável, entende? Sim. Tá ligado? Ser mulher que bom, cara. Você vai entender, pô. Pessoa com a mente, né? Pô. Tava pensando com a vida aqui, velho. Pô. Os bagulho tá tudo errado, né? Que isso, rapaz? Tu é tão fiolenta assim. Nunca vi você assim, rapaz. Calma, cara. O que que eu fiz com ti, pô? Puta merda. Calma, rapaz. Mano, encostei. Que é a equitividade. Que isso, cara? Por quê, cara? O que que eu fiz? Ué, tô farrendo aqui, não? Eu só tô farrendo, cara. Eu só faço erro. Eu só faço erro na costa. Eu só faço erro na costa. Eu só faço erro na costa. Você nasceu todo errado, Bahiano. E tu nasceu todo mago, por isso ninguém fala desgraça nenhum. Caraca, moleque, desmilinguido. Desmilinguido é a cabeça da chupata. Oxi. E, ó. Na moral aí. Mete o pé aí, na moral, pra me dar uma caceta na tua cara. Dá-lhe uns burros. Vai, mete o pé aí, na moral. Já vem atrasando já. Já tá me atrasando. Deixou quieto aqui. Vem de graça pra ver. Uma caceta que vai tomar logo aqui, ó. Não posso. Meu Deus, eu faço erro no negócio. Eu tô farrendo, cara. Calma, cadê? Tu faz erro. Filho só farrer o negócio, cara. Filho só farrer. Tem com vontade de ficar farrer aqui pra mim? Toma aqui, ó. Toma aí. Toma aí pra mim, hein? Tu é mó otário, hein? Tu é mó otário. Suave, então. Pô, papo reto, hoje o dia tá maneirinho, cara. Tá feliz, tá contente. Eita, olha esse ali final de foda. Não, vou passar nele ali como que eu fosse marrento, papo reto. Porque eu não posso perder minha postura. Tchau, tchau. Vem, vitiú. Ó, ó, Vitor. Ó, Vitor. Ó, Vitor. Chega aí, cara. Converse comigo não, cara. Porra, só tão. Vem cá, cara. Converse comigo não, porra. Por que não? Converse comigo não. Chega aí, mas por que não? Não, conversa comigo não. Mas por que não? Não, conversa. Vem cá, cara. Conversa... Por que não? Conversa comigo não, cara. Porra. Por que não, vem cá? Pô, mano, para de me gostar, cara. Tá me irritando o saco, cara. Conversa comigo não, cara. Vai gostar, cara. Caraca, velho, é minha caçorra, cara. Tá pra um ar, acabou o assunto. É. Porra, mano, ela me mordeu, cara. Porra, mano, eu tô com medo da tua ação, cara. Eu tô presente pra ela, porra. Ela torna comigo até a retira comigo. Ela foi me morder, porra. Mano, tá bom? Deixa eu te assustar aí. Mano, hoje ninguém me para no bailão. Hoje ninguém me para, filho. Hoje ninguém me para. Panta! Levanta, cara. Falando contigo, porra. Adain, maluco. Hoje ninguém me para, filho. Por quê? Bailão. Mano, posso falar um negócio pra tu? Um negócio ruim, cara. Mano, que tu passa num pretal. Os caras vai te parar, não é não? Nem lá me para. Não para o quê, rapá? Para de ser sete, rapá. O cara que para assim, num pretal, te para assim pra pagar. Então tu tem que parar pra pagar. Eu vou passar correndo. Então tu não para nada. Tu não para nada. Tu é mão sete, tu viu? Tu é mão sete. Mas bora, mano, tu bailando comigo? É tu tutiu de você, papai. Bora bailando comigo? Quê? Bailando comigo? Eu? É. Eu mesmo? Não. Tá caro, porra. Se lembra da época lá, praticamente não. Vai, vai. Três passos pra lá e dois passos pra caralho. Oi, senhor. O aniversário que é lá. Ciculinho. Ih, tu é ré. Não esquece aí. Ciculinho, ciculinho. Controla, cara. Fica. Fala contigo. Vai pro baile comigo. Eu vou. Já, então. Que hora? Seis e meia aqui. Que baile é uma coisa. Já? E o paiano? O paiano. O paiano nunca gostou um paio, né, cara? Caraca, porra. Nunca tem uma morrititinha, né? Nunca viu a cara da gata. Hum. Coitado de tudo, né? Nunca a gata tinha fermial pra ele assim, ó. Mano, eu sei que se rolou uma mina pra ele, mas se a mina não quis ficar com ele. E tu, viu? Tá mordendo alguém? Tô mordendo tudo. Quer cachorro? Tô caro? Ah, tá. Isso mesmo? Eu morro tudo tudo. Mano, imagina. Vamos levar o baiano pro baile. Daí vai ser igual aquele. Tá maluco, cara. O baiano não vai pro baile não. Não, cara. O baiano é um famoso que não vai pro baile. É sombrinha? Papai, tu queria ter ele aqui, né, cara? Ele tá sentado lá? Ou é outra pessoa? Bicho, tá muito parado lá, olhando pra minha cara. Na moral. Já vi mó tempão, mano. Fui ligado. Pô, mano, teu olho é ultravioleta com uma imacinação capitólica te encercar os seus tutelões. Sabe como é que é, né? Caraca, mano. Eu sou papo. Porra, até é papo. Vai, vai pra frente. Por quê? Vai pra frente. Pode ir lá falar com ele, cara. Não pode? Coitado, moleque, moleque. Tão assim, tão assim. Pode dar com ele que eu te pato. Pô, esse bicho, velho. Canta essas músicas aí da isa de carioca, na moral. Pô. Pô, uma hora dessa do dia, cara. Isso aqui me ensinou a beber. Pô, pra aí, ó, pra aí. Caraca. Pô, desgraça. Esse cara é a tua mão. Aí, curtiu o bailão? Não, não é assim, não. Save the fame. Save the fame. Sabe pra mim? Save the fame. Baiano, já curtiu o bailão? Pô, é o pai. Tá perguntando pra bandida, pô. Eu tenho uma... Eu tenho uma cara. Eu não vi a cara da gata. O que é a cara da gata? Que diabete? Não esquece. Não sabe. Não esquece. O que eu tô não sabe? Não sabe? Sim. Mano, eu acho que eu vou... Mano, nós temos que levar um tia pra ele cortar o cabelo, velho. Porque ele tá anos sem... A pedudo? Sem... Bom, anos sem tal tratamento do meu cabelo. Eu não vou cortar o meu hoje. Mas como é que é, né? Mas o meu não tá igual dele que eu... Pô, meu gol vai ser uma semana amanhã, cara. Eu vou deixar a black? Olha, rapaz. Vou deixar falar que eu vou deixar a black. Eu vou deixar. Rapaz. Meludar. Rapaz. Eu vou ter que vir, cara. Na moral. Vem cá. Calma aí, cara. Calma aí, sabe? Mano, calma aí. Parou, parou. Vamos falar um bagulho sério. Chega o assunto que eu quero. Sabe dançar? Não, cara. Não, 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 não. Esquece. Rapaz. Ah, isso daí não é agora, não. Mano. Tá perguntando pra mim? Não, 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 não. Olha, olha. Tu tá comendo mais carne? Só comia, só comia. Carne, qual? Peito de frango? É. Galinha. Grelhadinha. Galinha. Galinha. Qual, mano? Eu e eles só comem só batafilé. E pife malpassada. Pô, eu como só grelhadinho. Só grelhadinho. E pife malpassada. Você come pife malpassada. Não, você come. Pife malpassada. Hã? Você come pife malpassada. Sá. Que caçar? Calma, deixa o bicho aqui que ele tá falando. Tu não entende a linguagem dele, não. Ele é de outro planeta. É, por isso. Eu sou de outro planeta. Olha aí. Por isso que a cabeça dele é grande. Parece um alienígena. Eu, cara, calcinha a cabeça do meu saco. É. Caralho. Aí, moleque. Você ganhou dançar? Pô, mano. Vou na moral, vai perguntar logo pra mim, me aceito. Sério? Aham. Pô, bro, que acaba? Então, manda um passinho. Não, não. Então dança aí, então, velho. Dá uma pouca, cara. Por que é que eles dançam logo? Calma aí. Então bora dançar ali, ó. Como não, cara? Não. Tá bom, fala ali. Cara, eu sou de manga chupada. Vai, vai. Aí. Se não pode botar ele em discórdia, você pareceu vagamente. Pô, moleque. Tu tá... Tu tá espafente, cara? Quer falar o quê? Pô, parece que tá espafente. O moleque não gosta, não faz nada. A cabeça dele vem fino aqui e começa... Não sei o que é uma açúcar ainda. Parece aquela garrafa pet, tá ligado? Que vem fino e daqui a pouco fala. Deitada. Aí fala qual assunto que quer chegar. Pô, esse paiana aí nunca pulou um... Nunca pula uma passagem de terra. É, nunca pulou não. Ele é um alienígena. É, ele nunca pulou não. Tá, mas quem tem a cabeça maior que a minha. Muito filho de mamãe, né? Quem tem a cabeça maior que a minha. É por causa disso que não pega nem quem. Só pega só quem tiver dinheiro. Mano, vamos mandar o passeio ali pra nós. Passa ali, bora ali. Bora. Pô, esse moleque que tem... Você não vai te ensinar muito não. Pô, a rapiana tá doendo. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. A minha terapiana também tá doendo aqui. Não, bora lá, cara. Tem hora. Hora pra mim é dinheiro. Basta, agora fica... Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, bora lá, cara. Tu que vai mandar... Vai, mano. Vai, vai. Cara, eu quero saber teu papo não, mano. Olha só. Pô, baiano. Pô, baiano. Ah, porra. Olha que, pai, o que que tem a ver com cano? O quê? Ô, baiano. Tu quebrou o cano, que cano, não foi? Tu que quebrou o cano? Foi, tu que quebrou o cano. Olha que tá até segurando ele, rapaz. Não fui eu, velho. Tá até segurando ele. Por que que vocês me chamaram pra aqui? Mandar pra sim, Vitor, manda o teu primeiro. Não, não, eu não. Manda o teu primeiro. Manda aí. Bora mandar o nosso, depois eu me mando. Vai. O pai desse bicho. Eu já sei que ele não sabe dançar. Eu vou mandar só. Só? Já sei que ele não sabe dançar mesmo. Vai, então, baiano. Olha aí, ó. Não tem que ficar ensinando. Olha, baiano, vai, tutu. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Vai, vai, vai. É. Aquela aqui, que batia. O que batia, que batia? Eu e tu, cara? Vai, velho. Vai. Tchá, tchá. 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 Caraca, todo de milínguido parecendo uma lacraia quando dá aquela chandelada que ela corre, mano. Que? Cala a baianinha, bicho. Vai, 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 tchá, tchá, tchá. É porque eu não tenho osso, entendeu? Ah, eu tenho tchê, tchê, tchê. Ah, eu pensei o quê, pai? Vai, baiano. Agora tá ali. Não, vai ficar ensinando pra vocês. Vocês vão ficar ensinando. Bora, baiano. Bora, baiano. Bora pra mim, tem dinheiro, porra. Porra, papo reto. Eu sinto fome, pai. Então pode ir? Pode ir mesmo? Porra. Eu tinha fantasia. Vai, baiano. 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 Tá de brincadeira? Vai, baiano. Não, tu tá de brincadeira? Tu quer pro palha assim, cara? Não, tu tá de brincadeira, cara? Olha só, ele quer ir pro palha assim, velho. Aqui, aqui, aqui. Olha só, não, 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 não. Não, não, não. Nunca vai ficar uma mulher, nunca vai morder a carne, nunca vai olhar a cara até a carne. Olha só como ele tança, cara. Isso aqui. Como que ele vai pro palha assim? Isso aqui? Não, não. E você, você acha que vai pro palha assim? Assim é a coisa? Ah mano, a novena adora! A novena vem assim? É igual aqueles angolando. Aqui ó. Oi, 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 oi. Tá gostando. Na hora que tu mexe assim, a cabecinha assim, ela fica toentinha, porra, caralho, tá mexendo na cabecinha, que isso rapaz. Porra, ela fica toentinha. Vai banhando, vai banhando, manda aí lá o outro aí. Só vai assim, ó. O outro? É. Pô, esse daí tá demais. Larga esse negócio aí, cara. Pô, mano. Mano, ou. Inventa uma dança aí, cara. Inventar uma dança. É? É, cara. Porra, tu. Segura é mentira assim. Tem como tu pecar numa vela no palha, não. Nós quer ensinar tudo, pecar numa vela no palha. Vai. Não, 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 não. Olha ali, mulher, cara. Não, 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 não. Olha ali, mulher, cara. Vai, cara. Vai me ensinar aqui de novo como é que é mesmo? Não, vai, manda o teu palha. É aquele lá, né, que vocês ficam falando assim, tá ligado? Vai. Tem como é que é mesmo? Sei lá. Tem que dançar assim, né? Tcha, 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 tcha. Tem que vir aqui assim, né? Oi, seu tia. Tá novinha. Vai. Tá de brincadeira, banho? Tem empato, tá ligado? Tá de brincadeira, banho? Tá exercitando, cara? Quê? Tô dançando, pô. Tá exercitando? Que? Tá de brincadeira, banho? É assim, pô? É assim que é? Ô, banho, tá de brincadeira, cara? É assim não, velho? Se controla, mano. Não é assim não? Pô, manda logo uma coisa na moral. Dá, dá, dá. Mano, você é maluco, tu. Não, não. Que? Vai ser castato, cara. Me dá, me dá, me dá. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. E vocês? Vão pro inferno, na moral. E vocês? Mete o pé daqui. Fome daqui. Não, não, não. Vai te antecer. Parece o estilo de classe da sana, maluco.